Olá, tudo bom? Aqui é o André, um dos narradores do canal Arporo. Eu estou gravando esse vídeo para divulgar os links do canal nas outras redes sociais, pois o canal sofreu alguns ataques no dia de ontem para derrubar o canal aqui no YouTube. Portanto, como medida de contingência, nós criamos perfis, páginas e grupos nas principais redes sociais. Os links de cada um eu estou deixando na descrição desse vídeo e nos comentários fixados também aqui desse vídeo. Na aba sobre do canal aqui no YouTube também estão os links de cada rede social. Eu peço gentilmente que nos adicione nessas redes sociais as quais você utiliza, que assim, além de ter um conteúdo diferenciado em cada uma delas, você ainda vai poder socializar com outros inscritos do canal. E principalmente, o seu contato presente em outra rede social vai nos ajudar a reerguer um novo canal aqui no YouTube caso tenhamos um novo ataque que consiga derrubar esse canal. Nós agora estamos presentes no WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e Pinterest. Gostaria de agradecer a todos também pelos constantes feedbacks que todos vocês têm dado para nós e dizer que estamos trabalhando constantemente para melhorar a qualidade do nosso conteúdo, seja na melhoria do áudio ou até mesmo na facilitação da identificação das playlists nas capas dos vídeos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês.